Bem Anja News Espaço Notícias Spotlight Short News aqui no Bem Anja Boa tarde, Pastor Denilson e a todos os obreiros de Cabinda Extensivo também aos membros da Igreja Nós estamos a viver um processo na Igreja que está a ser mal compreendido, mal entendido Há uma corrente que alega que a Igreja Universal extinguiu E é por essa razão que eu, Mardo Keu Pinto, advogado da Igreja Universal Escrito na Ordem dos Advogados sobre o número 2658 Quero trazer essa nota de esclarecimento a todos Repara, saiu um decreto Um decreto executivo 74 barra 24 Onde o ministro Felipe Zau, usurpando das competências do tribunal Determina a transição dos bens da Igreja Universal do Reino de Deus para a hirda Como também o nome Mas é aqui onde entra o x da questão A Igreja Universal do Reino de Deus não se extinguiu Não se extinguiu por que razão? Porque o ministro da Cultura não tem competência para extinguir igreja nenhuma E é importante eu dizer aqui de viva voz O ministro da Cultura, Felipe Zau, não tem competência para extinguir igreja nenhuma De acordo a nossa lei A lei de liberdade de culto e religião Diz no artigo 50, muito explicitamente Os órgãos que eventualmente têm competência para, no entanto, extinguir uma igreja E são eles A própria direção da igreja Quando convocada em assembleia Depois de convocar em assembleia Vão eventualmente deliberar se extinguis ou não a igreja Depois dessa deliberação É tratada, é produzida uma ata Essa ata é registrada em cartório E depois vai então para a publicação Quer dizer, é a direção da igreja que tem esta competência Para extinguir uma determinada denominação E o tribunal Não é o ministro da Cultura e Turismo Não é o diretor do INAR Não é o secretário do INAR Estes não têm competência nenhuma Não têm competência nenhuma para extinguir igreja universal do Reino de Deus E quando se faz a extensão de qualquer igreja Tem que se pegar os documentos originais Levar no cartório E depois anular o registro anterior E este registro anterior Obedece o princípio da publicidade Deve-se publicitar Principalmente em Diário da República Por verificarmos esses atropelhos Da parte do ministro Felipe Zau Por isso é que eu Enquanto advogado da igreja universal Estou a processar o ministro Felipe Zau A uma ação de impugnação No tribunal da relação Onde o ministro Felipe Zau Está a responder como réu Inclusive Já apresentou a sua contestação Por intermédio da sua advogada A doutora Sandra E que mais tarde ou mais cedo Iremos a julgamento Ou então vamos receber um saneador sentença Então pastor Isto para dizer o que? Que no estatuto orgânico Inclusive vou enviar o estatuto orgânico Do Ministério da Cultura e Turismo No artigo número 5 É lá onde vem as competências dos ministros E se o pastor ler atentamente Inclusive pode mandar para o diretor da cultura E o secretário também Ali diz claramente Que o ministro não tem competência Para extinguir nenhuma igreja O pastor vai ler Os obreiros vão ler Não existe esta competência Atribuída ao ministro Para extinguir igreja nenhuma É um falso problema É má interpretação É sim um aproveitamento É uma perseguição religiosa E que os senhores não devem se coibir Diante disto Repara Nós inclusive tomamos conhecimento Que a igreja de cabina Está fechada E quem mandou fechar É o diretor da cultura Meus senhores O diretor da cultura Não tem competência nenhuma Nenhuma para fechar igreja O secretário não tem competência nenhuma Para fechar igreja E se isto aconteceu Os senhores podem fazer uma participação criminal Porque está a agir de falsas qualidades Como também usurpação de competências O que acontece propriamente? A única pessoa Ou seja A única competência que o diretor da cultura tem Que o secretário da cultura tem Ou também do Inácio tem É se eventualmente Verem a necessidade de participar Contra alguma igreja Que esteja a praticar Um ato ilícito Então vai produzir uma informação E mandar até a PGR É a PGR que tem a competência Em sede de um processo próprio De fechar a igreja Não o diretor do Ináre Não o secretário do Ináre Não o diretor da cultura Não o secretário da cultura Pastores A igreja de cabina não pode ficar fechada Estes senhores que fecharam a igreja Não tem competência Há necessidade de se abrir um processo de crime Contra eles Porque a nossa lei fala relativamente A extinção de uma igreja Como é que tem que se produzir Inclusive Nós já mandamos Estes artigos Para vossas excelências E podem recaminhar para ele A igreja universal Não se extinguiu É um falso problema Tanto é que existem Várias ações de impugnações E como se não bastasse Esse decreto Exarado e assinado Pelo ministro Felipe Zal Está suspenso Porque nós Fizemos um recurso hierárquico Ao presidente da república E todo recurso hierárquico Tem o efeito suspensivo Se tem o efeito suspensivo Não pode se materializar Nenhuma execução Ligada ao decreto Do ministro Felipe Zal Não é para materializar Então pastores Fiquem à vontade E a própria juíza Que também Na verdade Fez a carta precatória Também está a ser processada No Conselho Superior Da magistratura Enquanto esses recursos Não se descer O processo torna assinatura Volta à forma original Não existe igreja universal extinguida Isso é um falso problema E se os senhores quiserem mais provar ainda Podem pedir a documentação Esses senhores não têm O que a HIRDA fez? A HIRDA simplesmente pediu Um certificado de adissimibilidade Para reconhecimento do nome HIRDA Não significa dizer que a igreja HIRDA Por exemplo, o nome HIRDA Já está legalizado É um falso problema Os senhores, eventualmente Devem estudar a lei como deve ser Para ter um posicionamento Digno de aceitação Meu muito obrigado Digno de aceitação